salve rapaziada do MML rapaziada aqui no play de gussin toduko toxic toxi e mano lenda toxic que está de grau no vídeo vou jogar uma partida com ela está jogando aqui com ele beleza como tentar fazer uma boa play aqui certo para ajudar no toxic é desculpa rapaziada ontem não deu para postar uma vida e play estava ruim né fiquei jogando foi falando estava com ressaca né essa aqui é ruim tá ligado então está assistindo ação para não tá perdendo as gameplay vai ter lá e ver as 6 horas da tarde né fechou celular meu pifo ontem sei lá não ligava e aí ele voltou a pegar hoje e vamos ver aqui focar aqui no jogo aqui a lâmina oculto toda a vida é sagrada eu tenho que adivinhar quantas lâminas eu tenho acho que o rosa comeu lá não seja tão ciumento eu nasci para isso meu domínio com as lâminas quase tão bonito quanto eu a lâmina oculto toda a vida é sagrada a jogar bem recuado aqui os cara já fez a máscara E aí e o leitor de a Maratona a na na fez a máscara leve 11 já às 6 já ajudou bastante eu vou para o leitor 4 aqui rapidão Eu creio que o Hanzo também vai pegar da V1-4, Naná é skin bonito da Naná esse aqui velho, Naná tem skin para caramba, você é louco Não seja tão ciumento, alguém tinha que abrir a brush aí Um inimigo foi destruído Estou ruim de você errando a escondeta Creta, errei na cara do cara, meu parceiro Vai, 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 entra Toxic Demorou demais, né Era para entrar por lá, velho O cara está sozinho aqui, velho Seguem meu coração A força foi, a gente abandonaram ele Tente adivinhar, quantas lâminas eu tenho Initiate retreat Um ally has been slain Turtle resurrecting soon Hum, quase matei, velho Vai que é novo Tente adivinhar Double kill Initiate retreat Esse show devia ter feito isso antes, velho Para a lâmina oculta, toda a vida é sagrado A raia esperou todo mundo morrer para ir lá e pegar duas kills Requestra de backup A raia também está de caçar, tem caçar, impossível perder essa torta Segura os minions para mim, vamos fazer o verde O que é esse buff aqui? O que é esse buff aqui? E aí rapaziada, como é que está indo agora aqui de vocês? É isso, know meu amor Vocês terão mais também Tanto arma ele pensar como absorbere Foi muito boa Comoliga ele percebe mas O inimigo tem que arruinar a vida Seria tão legal se os tanques flechassem e lutassem, sei lá, mas se o cara tivesse uma inteligência, né, dançasse um pouco. Ah, morri, velho. Vai na nada. Meu domínio com as lãs é quase tão bonito quanto eu. Ah, não, morri. Agora eu morri. Caralho, velho. A moral, velho. Primeira e última vez que eu jogo o Tóxicos, é louco. A magia pode enganar a gente. A magia pode enganar a gente. Chutou? Deu bom. Acho que dá pra fazer Turtle, velho. Não, vou fazer essa turma aqui. O Tóxicos. Deixa o like aí, mano. Meu domínio com as lãminas é quase tão bonito quanto eu. Não tem problema, não tem problema. O importante é que não vai ganhar, rapaz. Parece até que mesmo eu tô falando aqui com vocês aí que estão assistindo a gameplay, parece que eu tô falando com ele. Dentro do jogo, mas eu nem tô falando com ele nada. Parece que ele pressentiu que eu tava falando com ele, com certeza. Ficou bom. Toda a vida é sagrada. Minha net tá ruim. Tem problema, não vai ganhar. Iniciar o retorno. Não seja tão ciumento. Eu nasci pra isso. O alí está se tornando por favor de Tóxicos. Tentando a espada. Tente adivinhar, quantas lâminas eu tenho? e esse cara tá ali não seja tão ciumento eu nasci para isso apenas tente me acompanhar não tem como sair né, a ult dele não tem como, só com o Disperse fazer a turtle ali vai sobrar a turtle pra eles, é, eles correram ataca, ataca, você tem matado um inimigo para a lâmina o buff toda a vida é sagrada um alívio tem matado a turtle meu domínio com as lâminas é quase tão bonito quanto eu minhas lâminas se movem com a sombra todo mundo tá metendo o pau no Toxic tá mó fraca de dano, velho para a lâmina oculto toda a vida é sagrada porra, roubou aqui o Minha ainda hein ele vai vingassar, ele vai vingassar tá vindo, chegou tenta adivinhar, quantas lâmina tem já ultou, já ultou, já ultou, velho seu time destrói um torrento seu time destrói um torrento se despegue não despegue um inimigo foi derrubado se despegue eu me engano se despegue toda a vida é sagrada se despegue sua time destrói um torrento se despegue se despegue se despegue tenta adivinhar, quantas lâminas eu tenho eu vou fazer um corta cura eu vou fazer um corta cura eu vou fazer até um corta cura por cada um já já ultou meu domínio com as lâminas é quase tão bonito quanto eu vamos já tinha o mal um inimigo é огuro a hora Eu sabia que era da merda lá mesmo, por isso que eu quis fazer o Lorde, o cara começa a achar que é Superman e tal, acaba entregando o jogo. Tô enferrujado, era pra me soltar a segunda, tá, e jogar a segunda. A magia pode enganar a mente, mas minhas lâminas seguem meu coração. Ah, velho, os caras usaram tudo em mim, velho. Vai, 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 leve esse negócio aí. Esse atlas. Matou? Morreu. Por que que não leva a boot ou a midline, né, esse cara fica persistindo em um lugar só. Eu nasci pra isso. Leva a top, corta a mid, leva a mid. Leva a top, corta a mid, corta a boot, tá sem a vida lá. Um inimigo já foi destruído. Um inimigo já foi destruído. Lançar, ataca, sua equipe destruiu o turret. Voltou no Hanza? A magia pode enganar a mente, mas minhas lâminas seguem meu coração. Tem o ult de novo já, vou pegar ele aqui. Paralami não ocupe toda a vida, é sagrado. Ele não vai querer vir. Chaltou? O que que é isso? É um x1 de tanque? Apenas tem. A intenção era matar ele e pegar a Kagura. Minha Kagura vazou pra lá. Tente adivinhar quantas lâminas eu tenho. Apenas tem, minha família. Você é pra cima? Não deu. Minhas lâminas não foram rápidas o suficiente. Quase é o Lord que esses caras já começaram a entregar o jogo. O show tá moscando. o meu domínio com as lâminas é Ele é quase tão bonito quanto eu. Tente adivinhar quantas lâminas eu tenho. Lançar e ataque! Você tem salvado um inimigo! Um inimigo foi salvado! 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 Meu domínio com as lâminas... É quase dobro do que eu. Um inimigo foi salvado! Um inimigo foi salvado! Espero que o Tox tenha gostado dessa vitória. Você tem salvado um inimigo! E é isso rapaziada! Deixa o like e se inscreve no canal! Tamo junto!